Música A Comissão de Trabalho quer que o governo envia a Alerj a mensagem do piso salarial regional e que o salário das categorias mais baixas tenha um reajuste de até 200 reais. O piso salarial regional foi tema da audiência desta quinta-feira que contou com representantes de sindicatos dos trabalhadores e também da Fê Comércio e da Firjan. O piso do estado é composto por seis faixas salariais que variam de acordo com categorias de trabalho que não tenham definição por lei federal, acordo ou convenção coletiva. A remuneração mínima estabelecida para as categorias mais baixas é de 1.238 reais e 11 centavos desde 2019. Sem reajuste há mais de dois anos, os trabalhadores pedem que o governo envie a mensagem para a Alerj com a proposta sobre o piso estadual. Além disso, eles defendem um aumento de pelo menos 21,19% para compensar a perda inflacionária. O que nós estamos reivindicando corresponde à inflação dos anos de 2019, que era para estabelecer o piso 2020, do ano de 2020 e 2021. Somando a inflação desses períodos, nós temos 21,19%, que nada mais é então do que a recomposição da inflação que é inferior à variação da cesta base no nosso estado. O trabalhador, nesse momento, desde 2019, nós estamos chegando em 2022, passamos por uma pandemia, a fome não espera. Nós precisamos da bancada de trabalhadores, dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro, que essa mensagem chegue aqui na Alerj. Para que a gente vamos decidir junto com o parlamento. O diretor da Fé Comércio do Rio de Janeiro disse que a situação também está difícil para os pequenos empresários que estão fechando as portas, mas que a federação está aberta para chegar a um acordo com os trabalhadores. Nós sabemos muito bem o que vocês vêm passando, mas nós, pequenos empresários, também estamos passando. Muitas de nossas empresas fecharam, não vão mais abrir. Nós da Fé Comércio estamos abertos para conversar. Eu tenho facilidade de conversar com os senhores, temos uma relação muito respeitosa. Temos nessa bancada vários companheiros que estão nos nossos conselhos, acho que no Senac. E nós também temos a certeza que nós não abandonamos ninguém. O que a gente quer é que o governo envie a mensagem. É o governo que diz qual é o reajuste a ser feito. Ele manda para casa o percentual que ele faz, organiza tecnicamente com os cálculos feitos pela Casa Civil, pela Secretaria de Fazenda, com o planejamento do governo, envia para casa. E aqui a gente analisa, principalmente nas comissões que vão olhar detidamente os cálculos em diálogo com o CETERJ, que é o Conselho Estadual dos Trabalhadores. Para nós da comissão do trabalho, o que seria justo, seria um reajuste, uma recomposição salarial de até R$ 200.